É, porque é o seguinte, uma grande ação foi realizada no Vale do Aço envolvendo policiais civis. Tá vendo essa imagem aí, ó? Tinha policial civil, fiscais da Receita Estadual e do IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária. O objetivo é o combate à receptação e venda de carne de gado furtado ou abatido clandestinamente. Mandado de busca e apreensão foram cumpridos, né? Em Mesquita, Santana do Paraíso e Patinga. É, Gisela, eu vi ali a quantidade de carne. Se tá sem nota, sem procedência, aí complica, hein? Pois é, Nico, vários estabelecimentos, né, dessas cidades, Ipatinga, Mesquita e Santana do Paraíso, foram alvo dessa operação aí, que foi uma força-tarefa, na verdade. Olha só, em Ipatinga, onde funciona um açougue nos fundos de um estabelecimento comercial de carne, os policiais apreenderam dinheiro, arma de fogo, munição e também documentos, possivelmente falsos, de um homem de 45 anos que foi preso. Ainda também em Ipatinga, em um outro local, policiais civis estiveram em uma residência, onde apreenderam alguns objetos que serão utilizados nas investigações e ainda tendo um suspeito de 57 anos. Um outro açougueiro de 42 anos, também, e este de Mesquita, e também possui um estabelecimento em Ipatinga, também é alvo desta operação. O homem tem uma propriedade em Mesquita, onde seria, inclusive, o local para abate clandestino de animais e também onde constatou ali a existência de um forno ilegal para fabricação de carvão vegetal. Este açougueiro acabou preso, né? E, antes, porém, ao notar a presença da polícia, ele tentou fugir, mas não teve jeito. Em um dos açougues dele, as equipes apreenderam ali 340 quilos de carne vencida e sem comprovação de origem, inclusive. As carnes apreendidas durante esta operação foram inutilizadas, né? Com produtos químicos na frente de testemunhas, inclusive, e uma picape também foi apreendida pelos policiais civis, além de diversos documentos que serão, aí, objetos de investigação desta situação toda que foi desmantelada ontem durante esta operação. Nico? Muito bem explicado, Gisele. Quer dizer, tem que ter nota, comprovação da origem do gado, o lugar onde faz o abate tem que ser um lugar que a vigilância sanitária também já autorizou o serviço. Tem questões de higiene, que a gente sabe que é muito perigoso, questão de contaminação, uma série de outras coisas, né? Então, cada qual aí vai receber consoante àquilo que está fazendo de errado aí, né? É, obrigado, Gisele. Volta a imagem pra gente aí, Jarão, que a Gisele tá falando da prensa. Mas dá uma tristeza, né, Lamoniê? Hein, Renan? Foi na sexta-feira? Você de casa aí, com seu pratinho de comida, hein? Esse ovinho frito aí, que não tá fácil ter carne no prato, não, é? Mas dá uma tristeza ver isso aí na caminhonete, não dá? Hein, Jarão? O que você comeria ali, Jarão? Hã? Ah, essa costela aí tá demais. Mas tá errado, Jarão, é clandestino o negócio, Lúcio. Não tem nota, não tem nada. A gente tem que olhar a imagem e só sorrir, né? Falar quem dera, né? Se tivesse um trem desse lá na minha geladeira, no meu freezer. Mas assim, clandestino não. Comprado. Comprado não, pode ser ganhado também, né, Jarão? Hã? Eu posso ganhar, ué? Ué.